Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 337 Vídeo aqui, diferente, numa sexta-feira, que é a única no ano, né, acontece uma vez por ano A famosa Black Friday Comprei aqui duas skins nessa Black Friday, quero mostrar pra vocês, só duas mesmo Que mano, o bagulho é o seguinte O melhor desconto que você consegue no Black Friday é não comprando nada, tá ligado? A não ser que você queira muito algo e o desconto seja realmente, primeiro, verdadeiro Segundo, interessante, né, porque desconto de R$10 não muda em nada, enfim Se for um desconto real e interessante de algo que você realmente precisa ou realmente quer Aí vale a pena, tá ligado? Mas o que muitos fazem, inclusive eu, é ficar buscando coisa pra comprar, tá ligado? Tipo, você não precisa de nada, você não precisa de absolutamente nada Nem tem tanta grana pra ficar gastando, mas por ser a Black Friday você quer comprar E mano, tá certo, tá ligado? Tem que comprar mesmo, curtir mesmo, se não deixe de fazer outras coisas mais importantes, tá safe Fiz duas comprinhas, eu quero mostrar pra vocês, eu comprei uma luva e uma faca Uma luva e uma faca que, assim, eu não planejava comprar, pra ser bem sincero, tá ligado? Só que é aquilo, já que eu não planejava nada, comprei algo diferente Comprei algo que, mano, eu não vou me arrepender Vai ficar ali no meu inventário, tá ligado? Guardadinho, bonitinho, mano, dá uma variada Se o dia eu quiser eu posso revender, trocar, enfim Estarem mostrando item por item, falando um pouco sobre, né, porque eu decidi pegar Não foi à toa Paguei lá na Black Store, mano, não é porque é parceira do canal, não A Black Store tá com uma promoção muito boa, tá ligado? Lá o desconto é real, eles colocaram o desconto em todas as skins do site Todas, literalmente todas E disponibilizaram o cupom de desconto, que é o cupom Black Você já tem desconto em todas as skins do site E quando você for fechar a compra, você põe o cupom Black e ganha mais 10% de desconto Fora que eles estão fazendo um sorteio de 5 mil reais em itens E tropando, né, skins aleatórias para compradores aleatórios, enfim E é isso, mano Vale a pena aproveitar Se você tá interessado em alguma skin, checa lá Se tiver um desconto interessante, você vai e compra, irmão Não perde tempo, não CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus Depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal Incluindo o sorteio mensal É de uma ba... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma Agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth Com float 0.006 Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal Então utiliza o cupom DOG E a continuação Vamos lá. Olá, rapaziada. Já estou aqui no meu inventário do CSGO e, mano, a primeira comprinha que eu quero mostrar para vocês é essa adagas sombrias Doppler Safira, né? Safira e, mano, já que a skin cachorro 1337 eu peguei num float 0.003, ou seja, agregou aí a minha coleção de Safiras. Qual a coleção é essa? Mano, eu sou apaixonado por faca Safira. Para quem não entende nada sobre skins, vocês vão falar, cachorro, onde está escrito Safira? Não estou achando. Ali em cima está adagas sombrias Doppler. Por quê? Doppler é uma skin do CSGO. É uma skin de faca que existe para quase todas as facas do CSGO. Não existe apenas para Classic, Skeleton, Nômade, Paracord e Survival. Enfim, a skin do Altra é uma skin muito legal, porém, essa mesma skin possui diferentes ilustrações. Tem phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, Black Pearl, Safira e Ruby. Black Pearl e Safira e Ruby são as mais raras, as mais caras, só que Safira são as mais raras e as mais caras também. E eu amo Safira. E qual que é a minha coleção de Safira? Eu tenho uma M9 Safira com float 0.007, avaliada em cerca de 10 mil dólares. Butterfly Safira também com float 0.007, avaliada em 11 mil dólares, mais ou menos. Caramba de Safira com corner perfeito e float 0.006, também é avaliada em 11, talvez 12 mil dólares. É caras daqui. Bayonetta Safira com float 0.005, avaliada em mais ou menos 5.506 mil dólares. Flip Safira com float 0.007, avaliada em mais ou menos 2.500 dólares. E agora a minha Shadow Dagger Safira 0.003, avaliada em mais ou menos 700 dólares. É uma faca mais simples, é uma faca barata. Shadow Dagger é daorinha, tá ligado? É legal jogar Shadow Dagger. O problema é que às vezes ela enjoa, então, tipo, eu particularmente não consigo jogar por tanto tempo assim. Mas ela é bem da hora, ela é bem da hora e vai muito bem com a minha Cobalt Skulls. Por isso que eu peguei essa facinha maravilhosa. É isso, mano. Ainda quero pegar outras facas Safiras, né? Talvez uma Tala, uma Ursus, uma Boa. Só que eu só irei pegar essas skins quando tiver uma oportunidade muito boa, porque as Safiras que eu realmente queria, eu já tenho. Como eu disse, essa faca está avaliada em mais ou menos 600 dólares. Pra comprar uma Shadowzinha dessa, com esse Float, normalmente, rapaziada, você gasta aí de 480, 500 dólares. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Eu gastei 430 dólares. É mais de 300 reais. Só que eu vou comprar mais coisas. Em breve vocês verão. Enfim. E comprei uma luvinha, mano. Comprei uma luvinha de um tipo que eu... Não vou falar que eu nunca tive. Eu já tive no meu inventário, só que eu nunca tive pra mim, sabe? Eu nunca peguei pra eu usar porque eu tinha interesse e tudo mais. Que é uma Hydra Glows. Aquele tipo de luva que tem os dedos à mostra, não é? Só que também não é um tipo de luva faixas, como a Cobalt. Enfim. Eu peguei aqui uma Hydra Glows Esmeralda. Cara, por que eu peguei essa luva? Já fazia tempo, eu tava estudando ali alguma luva Hydra pra eu pegar. Eu não sou fã das luvas Hydras, pra ser bem sincero, rapaziada. Não sou fã mesmo, não curto, tá ligado? Só que essa eu peguei por quê? Porque acho que de todas Hydra Glovos, essa é a, mano, a mais bonita. E eu tenho um combo aqui no meu inventário, que é SM9 Emerald com Flow 0.009. Eu também tenho essa Karambit Emerald com Corner Perfeito aqui. Flow 0.002. E eu sempre usei essas duas facas com essa luva aqui. Até Esmeralda aí, mano. É a luva que vai melhor, tá ligado? Com essas facas, mas eu queria dar uma diferenciada. Assim como pra usar as facas Safiras, eu tenho a Cobalt, Cobalt Skulls e a Pandora. Eu queria uma segunda luvinha verde, tá ligado? E eu peguei essa daqui, que eu acredito que vai destacar muito mais a Karambit e a M9. Porque ela é totalmente verde, né? Ela tem alguns detalhes em verde. Não tô tendo geral a escura, então o verde das facas vai se destacar mais. Na verdade, eu acho, tá ligado? Eu não vi ainda. Eu vou equipar e ver até agora. Porque eu juro que eu não vi até agora. Mas, assim, na minha mente, ficou bem da hora. As Hydra Gloves não são caras. Eu paguei nelas cerca de 90 dólares. Foi bem baratinha, tá ligado? Menos de 50%. Existem várias por aí. São líquidas, tá ligado? Mas tem muito. Então, tipo, quem quer vender rápido tem que, tá ligado? Dar um desconto bom. Ela tem um flow de interessante. 0.12 pra luva Minimoware é da hora. E no meu inventário eu só tenho luva Minimoware. Ah, mano. Ficou muito louca, velho. Sinceramente, eu particularmente achei, mano. Eu particularmente achei. Ficou bem da horinha mesmo. Destacou, mano. Destacou. Não vou falar que ficou melhor do que com a Emerald Web. Mas ficou da hora, tá ligado? Ficou diferenciada. Eu não sou um fãzassa desse tipo de luva. Mas, já que eu queria a bomba no inventário, acho que eu escolhi, mano. A cor reta, tá ligado? Ficou, ficou legal. Ficou bem legal, mano. Com a M9. Eu tive a carambit. Com a carambit, mano. Esse pack ficou muito mais louco, velho. Nossa, na moral mesmo. Deixa eu puxar aqui a Fire Serpent também. É, o Fire Serpent não ficou tão da hora. O couro ali ficou muito grosso e, tipo, não dá pra ver muito verde, tá ligado? Mas não ficou ruim, não, mano. Não ficou ruim, não. Quero ver como vai ficar com essa desertiva aqui, ó. Ah, ficou da hora. Ficou da hora. Ficou legal, mano. Sei lá. De 0 a 10. Qual a nota que vocês dão pra esse kitzinho? Eu não achei ruim, não, mano. Achei que ficou bem da hora. Acho que o Boltz tem um kit dessa luva com a M9 Emer. Não tenho certeza. Mas eu acredito que ele tem um kitzinho bem nice. Obviamente que a Shadow Dagger Safira com essa luva não faz nem sentido, tá ligado? Mas agora eu vou mostrar pra vocês que essa Shadow Dagger com a Pandora e, principalmente, a Cobalt, meu amor. E é isso aí, rapaziada. Quero mostrar duas compras que eu fiz pra vocês. 100% sincera. Esses preços que eu dei são preços médios, porque nem eu tenho certeza absoluta. Eu não efetuei essas compras eu, né, diretamente. Foi uma rapaziada que trabalha aí pra mim administrando algumas coisas das minhas contas. De qualquer maneira, é ou se o preço, essa é a média aí de desconto que eu consegui. Cara, poderia ter feito outras compras mais interessantes. Poderia, eu sei. Mas é aquilo. Já que eu tenho que gastar, eu vou buscar algo diferente, né? E eu acho que busquei algo diferente. Já dou uma garganta que eu nunca tive. O que vocês acharam? Pra finalizar esse vídeo daquele jeito, eu quero fazer um sorteio de 30 dólares em skins. Pra uma pessoa. Uma pessoa vai ganhar e ela terá o direito de escolher uma skin de até 30 dólares. 30 dólares hoje corresponde a 160 reais. Pra você participar do sorteio aí, dessa grana, você tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela. Provavelmente que você dê o like, que você tá inscrito. E manda essa print pra mim lá no meu Instagram, na direct, arroba cachorro 1337. Tem que me seguir também no Insta. Aproveita e curte a minha última foto, mano. Eu tô muito gato, velho. E é isso aí. Em três dias eu vou escolher alguém que mandou a print. A pessoa escolhida, eu vou perguntar, ó. Escolhe aqui uma skin de até 160 reais nesse site. Então, escolheu, eu pego. Depois de três dias eu mando pra ela. É isso, manos. Aqui no canal cachorro 1337, todos os dias, os vídeos novos. Se você curte o conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ativa o sininho. Passe aqui todos os dias. Às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu ficando por aqui. Até o próximo vídeo. No canal cachorro 1337. Fá. No canal cachorro 1337. No canal cachorro 1337.